Um paciente meu estava sofrendo, estava com aquele famoso vazio, assim, a vida não está indo. E eu perguntei para ele assim, me fala aí seus planos, me fala seus sonhos. E aí pensou um pouco, eu quero poder formar uma família, quero dar conforto para os meus filhos, para a minha mulher. É claro que uma pessoa ouvindo isso, que tem menos experiência, que tem pouca experiência, pode falar assim, cara, legal, uma mulher que tem bons desejos. E aí eu falei, olha fulano, agora eu quero que você me conte quais são os seus desejos. Quais são os seus desejos pessoais, humanos, que só você pode ter e ninguém mais? Uma grande parte da insatisfação, do sofrimento, dessa sensação de vazio, de desconexão, de ah, não aguento mais minha vida, quero sumir. Isso é um dos maiores dramas humanos, é olhar no seu olho e falar assim, e aí me diz aí, o que você gosta? O que você quer fazer?